O Hipódromo de Cascais é que vai receber o Cascais Music Festival. Atrás de mim para este palco vão passar grandes nomes como o Skin, Caesar Sisters, Erika Badu, Morris e Anthony Johnson e também nomes portugueses como Marisa Carlos do Carmo. E a RFM vai apoiar este grande festival. Vão ser-vos noites de verão magníficas a não perder. Muito feliz de estar aqui. Nós amamos de ir para Portugal. É sempre um lugar onde as pessoas são muito amados. Nós amamos de tocar fora, é um dia de sol, é um dia que é warm. É o melhor lugar para tocar música. É vai ser mais lourado, vai ser muito mais longo, eu tenho certeza. E é um dia que nos dá uma chance de tocar algumas músicas mais obscuras também. E, espero, os fãs vão gostar disso. O primeiro álbum foi realmente sobre três caras setem-se em uma aventura e tentando sair de uma pequena cidade de Inglaterra e ver o mundo e seguiremos nossos sonhos. E agora nós estamos 8 ou 9 anos atrás da linha e nós somos diferentes pessoas e diferentes vidas. e nós também temos um novo membro de banda também. Bem, eu já estou jogando com eles há cinco anos, então eu não me sinto mais novo. Mas eu sempre digo que eu vou ser um pouco como Ronnie Wood, eu vou estar com a banda há 40 anos, mas eu sempre vou ser o novo cara. Não, é espetáculo, isto está mesmo... é. Não tem a ver com a música do Esquim? Sim, acho que tem tudo a ver com eles. Não tem a ver com eles.